Olá pessoal, tudo bem? Hoje vídeo de cumprinhas e eu vim mostrar para vocês alguns cumprinhas que eu fiz lá no site da Amazon, no qual eu sou assinante Primer. Mas antes, já deixa o seu curtir aí no vídeo para estar me ajudando na divulgação e se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva e ative as notificações para vocês não perderem os meus próximos vídeos. Então, para quem é assinante Prime tem algumas vantagens, tem ofertas, muitos produtos em desconto, entrega grátis, rápida, tem também Prime Video, que é como se fosse um Netflix com vários filmes disponíveis, Prime Música e tem várias ofertas em produtos com selo Prime. Então, é muito, muito bom. Tem um programa chamado Amazon Family, não sei como é que se pronuncia, mas que eu tenho 10% de desconto em fraudes e produtos de higiene, olha. Então, é várias ofertas por R$10,00 apenas. Eu acho super vantajoso, não estou recebendo nada da Amazon para fazer propaganda, mas eu acho que é muito válido, tá bom? Então, aqui está as comprinhas, olha, que eu fiz. O que eu vou fazer? Eu vou já abrir tudinho, tá bom? Para adiantar, o vídeo não ficar tão longo e eu vou acelerar aí também e depois eu volto para mostrar tudinho para vocês, tá bom? Eu sei que você falou, tá bom? E aí Já abri tudo aqui pra adiantar Vou começar mostrando esses pequenos Aqui chegou, ó O insubdecido da Johnson O menorzinho, eu comprei com o pacote grandão Desse aqui da linha Johnson Hora do Sono E eu simplesmente chamei, aproveitei e comprei E estava de R$ 9,99 Aqui tá a notinha Tá? Lá no site O outro pacote aqui Chegou esse Johnson Da cabeça aos pés O azulzinho E tava com preço muito legal Deixa eu ver a notinha Gente, tem alguns produtos que estão Além de estarem em ofertas, tem 10% de desconto Em cima na compra de 5 unidades E esse aqui saiu por R$ 5,90 Tá? R$ 5,90 No insubde da Johnson Então, super compensou Comprei outro Olha, da Johnson E eu acho que foi o mesmo valor Esse aqui já saiu por R$ 6,99 Tá bom? Olha E os valores mudam, tá? De dia pra dia Tem produtos que vai mudando de valor Então é assim Vamos ficar entrando em outra caixinha aqui Ah, tá? Então, mais lenços de Johnson Tá bom? Também saiu por preço de R$ 6,99 Tinha lá uma promoção, gente Dessas toalhas umedecidas aqui Cuidado e carinho Né? E elas saíram pra mim, gente Por R$ 3,75 Só que tinha que ter Uma quantidade É, tinha que pedir uma quantidade mínima De 4 unidades Essa aqui também, tá? Pra sair esse valor Tinha que pedir uma certa quantidade E aí, olha Aqui nessa caixinha aqui Era um, dois Eu acredito que os outros dois Estão ali na outra caixa E tem mais na caixa É tudo bem embalado Ó, aqui tá os dois Outros dois, olha Desse umedecido Cuidado e carinho Tá? Então comprei 4 pacotes, olha De lenço demaquilante Dile Clean Lenços de limpeza facial Os de maquilo Até a maquiagem aprovada, olha Com 25 unidades Cada pacote E saiu por um preço maravilhoso Saiu por R$ 3,64 Gente, R$ 3,64 Esse pacote de lenço facial Dile Clean R$ 3,64 cada um Muito bom essa promoção Inclusive vai chegar mais A gente já pediu Mais de 10 E você que ainda vai chegar Pedir pra minhas irmãs Pra mim Tem que aproveitar as ofertas E a última copinha que eu fiz Foi esse pacotão aqui Fraldas da Pampers Com Fonsec Tamanho G Com 60 fraldas Eu achei uma promoção boa Porque um pacote desse aqui Com 60 fraldas É R$ 70 E eu comprei por R$ 47,90 Então saiu um preço muito bom Ainda tava na promoção Eu não sei se Quando eu for Esse vídeo For ao ar Ainda vai estar nesse preço Mas eu aproveitei Pra comprar essa fralda Que eu uso na alana Pra trocas rápidas Durante o dia Que já tem Resenha aqui no canal Pra vocês, tá bom? Vou deixar linkado aqui Ah, esqueci Tem uma última caixa Que eu compro Feitas pra minha irmã Na verdade Pra minha sobrinha Que é minha irmã E minha mãe Compraram pra ela Que também Estavam em promoção Veio tudo junto Mas eu vou mostrar aqui Pra vocês, tá? Então ela comprou Olha O shampoo e o condicionador Da linha Tô de Caxinhos Salon Line Tá? Tava um preço muito bom E esse creme aqui Que a Maria Eduarda usa Que é muito cheiroso Também da linha Também da Salon Line Linha Tô de Caxinhos Olha Que é Um multi-kid baby Creme funcional É muito bom Cabelos ondulados Cacheados Crespos Ou crespíssimos É embolegênico 100% vegano Tá? Então Muito bom Eu vou mostrar aqui Pra vocês Na primeira Porque eu acho interessante Pra quem, né? Então O shampoo O condicionador Saiu por R$14,20 O shampoo Saiu por R$14,22 R$14,22 R$14,20 Cada um Tá? E esse creme Aqui sai Em preço muito bom Saiu por R$7,90 A minha irmã Falou que aqui Aqui em Manaus Ela compra bem mais caro Esse creme Então Saiu por R$7,90 Só que tinha que ter A quantidade mínima De pedido Dois Tá? Então Essas foram As compras Feitas no site Da Amazon Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Dessas compras Que eu fiz No site da Amazon Se vocês Tiverem alguma Dúvida A respeito Da assinatura Deixa aí nos comentários Que eu vou tentar Responder pra vocês Ou vocês também Podem entrar lá No site E conferir Tá bom? Um pouquinho certinho E É isso Assim que as próximas Comprinhas chegarem Eu mostro pra vocês Um super beijo E tchau